Olá amigos, estamos começando mais um programa Comunidade Urgente aqui pela TV Alternativa, canal 19.1 em HD. Vamos aos destaques de hoje. Homem é preso em São José de Ribomar, acusado de furtar e ameaçar a própria mãe. Ferribonte José Humberto começa a operar na Bahia de São Marcos. Já estão abertas as inscrições para o vestibular OEMA 60+. E ainda, skatistas ganham espaço no Parque do Bom Menino em São Luís. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no Comunidade Urgente. Eu sou Wagner Silva e este é o seu programa Comunidade Urgente. E claro, você é nosso convidado especial. Você pode participar com a gente aqui através do nosso WhatsApp 982378028. Participe, mande para cá sua mensagem. Pode ser texto e pode ser vídeo, tá bom? Você, inclusive, pode ser o nosso repórter aí na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade. Participe com a gente, mande para cá sua mensagem, tá bom? Olha, um homem de 53 anos que não teve o nome revelado, foi preso na cidade de São José de Ribomar, acusado pelos crimes de furto, ameaça, injúria e violência contra a própria mãe, uma idosa de 85 anos. E de acordo com informações da Polícia Civil, o homem furtou panelas e um botijão de gás da casa da mãe, localizada no bairro Cruzeiro. A polícia disse que o homem ainda ameaçou e xingou a mãe e fugiu. Após rondas policiais, o homem foi localizado e detido na Praça da Igreja Sagrado Coração de Jesus, no próprio bairro Moropoia, em São José de Ribomar. Olha, não sei, mas deve ser alguém, algum desequilíbrio, né? Ou algum problema de drogas, né? O cara roubar a própria mãe, xingar, né? É levar aí, furtar coisas como botijão de gás, panela. Meu amigo, ou tem problemas mentais, ou está muito drogado para fazer isso com a própria mãe, né? É impressionante. Não dá. E um homem já com uma certa idade, 53 anos, né? E roubar de uma mãe de 85 anos. Aí, não dá para aceitar isso, né, gente? Não dá para aceitar. Tem que ser, ó, cadeia para ele. Lá ele vai poder se recuperar, né? Ou piorar. Um dos dois. Ou se recuperar ou piorar. Se for drogado, vai piorar, né? Se for louco, pode melhorar, se acalmar, né? Não dá para aceitar isso, não. O homem roubar da própria mãe, ameaçar. Ainda bem que não bateu, né? Porque aí ficaria pior. E o ferribote José Humberto começou a operar na Bahia de São Marcos na manhã desta terça-feira. Vamos acompanhar. A primeira viagem do ferribote José Humberto foi às 8h15 da manhã de hoje. A embarcação operou somente com 50% da capacidade, atendendo a uma exigência da Capitania dos Portos. O ferribote estava com documentação pendente junto à Capitania dos Portos, mas, após quase 30 dias, conseguiu sanar as pendências. A embarcação veio do Pará e foi adquirida pelo governo do estado através da MOB, após crise no transporte aquaviário, na travessia de São Luís para o porto de Cujupi, na Baixada Maranhense. Quatro embarcações fazem o trajeto, mas duas pararam para manutenção, o que gerou o caos no estado. E, olha, eu jurava que esse ferribote aí era da empresa que ganhou a licitação, e não é, né? O governo do estado, a informação que o governo do estado fez foi que o próprio governo adquiriu, através da MOB, Cujupi, né? E aí já veio, adquiriu para reformar, reformou, né? E colocou para uso aqui em São Luís, né? Aqui na travessia São Luís Cujupi. Eu achei que essa empresa, que fosse da empresa que ganhou aí a licitação. Mas, segundo informações, essa empresa ganhou a licitação, mas não tem nenhum ferribote para oferecer. Aí já está errado, né? Aí já deveria ser anulada aí essa licitação. Você ganhou? Ganhou. Me prove aqui que você tem o produto para oferecer. Ah, eu tenho um prazo. Tenho um prazo. Ok. Prazo quantos são? Quantos dias são? 120 dias. Quatro meses. Ok. Não tem? Anula a licitação, faz de novo, vê se tem outras pessoas interessadas, e dessa vez que tenha o produto, o equipamento para oferecer. Aí o governo tem que tirar o nosso dinheiro para colocar lá, para transportar e receber de novo o nosso dinheiro. A gente vai pagar duas vezes, né? Paga para o Estado, porque o Estado, o dinheiro do Estado é nosso, é o nosso imposto. E a gente, quando vai viajar, paga de novo. Olha que beleza. Mesmo quem não viaja, paga, né? Porque quando é empresa particular, não. Empresa particular. Você recebe pelo que você transporta. Transportou pessoas, caminhões, veículos, enfim. Você está recebendo dinheiro por isso. Mas aí o governo vai comprar o nosso dinheiro e vai cobrar de quem vai viajar. Quer dizer, a gente paga duas vezes, né? Uma maravilha, né? Que maravilha, hein, doutor Flávio Dino? Hein, doutor Brandão? Agora não. Brandão não é governador. Brandão não está governador. Brandão está doente. Governador é Paulo Velten. Queria saber, queria ouvir do doutor Paulo Velten, que é o governador atual, que é o governador em exercício, essa situação toda. Queria entender. Ou será que ele não sabe também? Porque chegou agora, né? Caiu de paraquedas. Nem esperava ser chamado para ser o governador em exercício, né? O que eu também não acho legal, sabe o que é, ué? O governador está lá em São Paulo, hospitalizado, mas ele está dizendo, olha, eu liberei, ele está mandando nas redes sociais, liberei já o pagamento do pessoal, liberei já isso, liberei já aquilo. Mas ele é governador ou ele está afastado? Queria entender isso. O governador está doente lá, não sabe o que ele tem, fez questão de não dizer para o pessoal que tem, foi só um cisto que ele tirou e que já era para estar aqui há mais de um mês e não apareceu, não veio. Teve que assumir outra pessoa, mas ele continua mandando. E não dá, né? Aí não dá, aí não dá para entender. O Ministério Público não devia se manifestar com relação a isso? Olha, você não é mais governador, você não pode mandar. Mas aqui onde um estado onde o ex-governador Flávio Dino usa a aeronave, o helicóptero do estado para fazer visitas a coligionários e visitar obras, aí é muito bom. Será que não tem uma vaguinha para mim, não? Para mim também ir lá de helicóptero, passear de helicóptero pelo estado do Maranhão? Difícil. No próximo bloco você vai ver, já estão abertas as inscrições para vestibular o EMA 60+, e ainda, Feira de Ciências e Movimento da Comunidade Estudantil de todo o Maranhão com sustentabilidade e inovação. Já, já, aqui no Comunidade Urgente. Não, já, aqui no Comunidade Urgente.